Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, esse programa que é feito em parceria entre essas duas emissoras e que toda sexta-feira à noite traz para você uma entrevista muito interessante, uma discussão, um debate sobre os assuntos da semana, que o principal está acontecendo no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade e hoje não é diferente, até porque hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente daqueles que a gente faz geralmente mais voltado para os assuntos jurídicos, esse também para um assunto jurídico, mas também um assunto do cotidiano da nossa sociedade, que é a nossa segurança pública e um dos assuntos mais importantes, pelo menos no que eu vejo conversando com as pessoas na rua e nós temos aqui o prazer de receber o delegado Dr. Rio Mubraga, seja bem-vindo ao Contestando, obrigado por ter aceitado o nosso convite, boa noite Dr. Boa noite Daniel, prazer estar com vocês, em nome da Polícia Civil, agradecer esse espaço e essa oportunidade para a gente apresentar um pouco mais do nosso trabalho e principalmente abrir um canal de comunicação com a nossa população que é tão importante para a evolução e a legitimidade social da instituição Polícia Civil, muito obrigado. Nós que agradecemos e realmente é muito importante as forças de segurança pública do Estado de Goiás estarem comparecendo e se posicionando perante a população, acredito que isso, esse diálogo, esse canal de diálogo, ele faz com que a nossa vida cotidiana realmente melhore e nos últimos anos a gente tem sentido isso, pelo menos na nossa sociedade aqui local, a gente tem sentido essa mudança. Depois de um breve ato, está de volta Dr. Caio César Mota, seja bem-vindo ao Contestando. Obrigado Daniel, uma grande satisfação novamente revê-lo, boa noite Dr. Rio Mubraga, satisfação conhecê-lo até então, acompanho o trabalho do Dr. Rio Mubraga através das redes sociais, através da mídia, então uma grande alegria tê-lo conosco essa noite. Boa noite Dr. Geraldo Fonseca, um amigo e posso dizer a vocês que a minha ausência, me causou um vazio, viu? Porque faz falta esse contato diário, semanal com os amigos. A nós também. Dr. Geraldo, seja bem-vindo ao Contestando. Estava melhor na sexta-feira passada, em companhia da Michele Moura, que participou aqui com a gente, mas hoje está o Dr. Caio aqui. É, pois é, mas é um grande amigo. O programa não é o mesmo ser ele, né? É verdade. A gente brinca e tal, vem outra pessoa substituir, mas o programa não é o mesmo. É, melhora muito, né? E eu sou prova viva aí da correria do Dr. Caio nas suas funções profissionais extra programa aqui. Está muito corrido, mas eu tenho certeza que são belos projetos e que vai dar tudo certo. Vamos começar então aqui com o Dr. Rilmo, graduado em Direito pela Universidade FUMEC em Belo Horizonte, possui pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, pós-graduado em Gerenciamento de Segurança Pública pela Universidade Estadual de Goiás, pós-graduado em Ciências Criminais pela Universidade de Anhanguera, pós-graduação em Altos Estudos de Segurança Pública. É delegado de Polícia há 19 anos, foi delegado do PCRO de 2005 a 2009, do PCMG em 2009 e delegado da Polícia Civil de Goiás desde 2009, atualmente titular da Central de Flagrantes da Polícia Civil do Estado de Goiás. Eu percebo aqui uma trajetória longa e uma trajetória de muito conhecimento do nosso país, porque eu vi que o senhor já deu uma rodada boa por aí. Exatamente, desde os 18 anos que eu sou policial, fui agente de trânsito, fui guarda municipal em Belo Horizonte. Depois, aos 22 anos, fui aprovado pela primeira vez, concurso de delegado de Polícia em Rondônia, lá estive durante cinco anos. Em 2009, tentando voltar para casa, fui aprovado no concurso de delegado de Minas Gerais, lá estive por apenas três meses, quando então fui aprovado aqui no Estado de Goiás, que para mim é a melhor segurança pública do Brasil e não perdi a oportunidade de vir para cá. Obviamente que os familiares pesaram bastante, mas arrumei uma solução bem simples, trouxe a família inteira para cá e graças a Deus estamos aqui nesse lindo Estado de Goiás, onde a população apoia tanto as forças de segurança pública e a gente percebe uma força, uma legitimidade por parte das instituições policiais que faz com que a gente tenha coragem de ombriar com os colegas profissionais aí essa missão tão difícil que é entregar a segurança pública de qualidade para o nosso povo. Vamos começar então por essa passagem em Rondônia, 2006, foi em 2006 isso, né? 2006, delegado de polícia de Rondônia. Eu queria saber um pouco sobre, é claro que já tem muito, já tem algum tempo, quase 20 anos, mas eu queria saber principalmente sobre as diferenças culturais, o que o senhor sentiu de diferença com relação à atuação da polícia lá em Rondônia, da nossa polícia aqui. Eu sei que existe uma distinção até porque cada Estado tem sua particularidade, então a polícia trabalha de maneiras diferentes em cada Estado. Mas eu acredito, o senhor me corrija se eu estiver errado, que a polícia de Goiás aqui e a polícia de Minas Gerais devem ter muita similaridade pela proximidade, né? E a de Rondônia também funciona da mesma maneira? Existe muita diferença? Com certeza, eu te digo com certeza, meu currículo permite que eu diga isso com propriedade, a polícia civil de Goiás está anos luz à frente de todas as demais, inclusive a de Minas Gerais. A polícia civil de Rondônia, ela enfrentava juntamente com as demais fosse segurança pública. Uma crise à época, né? Porque são municípios que continham muitos garimpos, né? Inclusive a cidade onde eu fui titular, a cidade de Ariquemes, tem o maior garimpo a céu aberto do mundo. Então imagina a crise de segurança pública que isso não gera, né? A circulação de diamante, ouro, né? Bruto, até como pagamento de dívidas da sociedade. Então isso gerava uma série de crises. Prostituição exacerbada, a droga girava com mais facilidade. Então isso gerava, obviamente, vários problemas de segurança pública. Mas, é, graças ao, principalmente à época, né? O então prefeito Confúcio Moura, que depois se tornou governador, fez com que a região ali se tornasse muito mais segura, né? Investiu maciçamente na segurança pública e houve um upgrade de qualidade. Mas nada que se compara ao nosso querido estado de Goiás. Certamente, em termos de estrutura, em termos de carreira, a Polícia Civil de Goiás, assim como as demais, com irmãs forças policiais, oferece as melhores condições do país para se fazer segurança pública. Sem contar que, evidentemente, a população ainda dá um apoio pujante, né? Aos profissionais de segurança pública. Isso faz com que a gente se sinta mais confortável para exercer nosso trabalho com muita imparcialidade. E aqui a gente ainda percebe, na figura dos poderes constituídos, um apoio de muita relevância no que diz respeito à imparcialidade para as nossas investigações. Então, nós temos um governador, Ronaldo Caiado, que é fã número um da segurança pública, incentiva diariamente as nossas operações. Eu fui delegado em três estados, fui policial em cinco instituições. Eu nunca tinha ouvido falar num governador que passava no telefone para telefonar para o policial e parabenizar por uma operação. E o Ronaldo Caiado faz isso. E o Poder Legislativo também, o Bruno Peixoto, grande parceiro e amigo da segurança pública, da mesma forma, quando há operações de êxito, ele é um dos primeiros a ligar também para o nosso delegado de polícia que coordenou a operação. Eu fui gerente operacional da Polícia Civil do Estado de Goiás, coordenei todas as delegacias especializadas do Estado nos últimos três anos. No ano passado, eu acabei saindo da gerência e assumi, então, a titularidade da Central de Flagrantes. Mas esse apoio do judiciário, os juízes também extremamente empenhados em garantir segurança pública de qualidade para a nossa população, fazer a diferença. Então, quando você tem um judiciário, um executivo, um legislativo falando da mesma língua, nós que estamos na ponta operacional, temos que fazer o nosso trabalho com a melhor qualidade possível, que é o que a nossa sociedade precisa e merece. Isso é importante frisar, porque o apoio de um governador é muito importante quando se trata de segurança pública no Estado, por motivos óbvios. E quando a polícia sente esse respaldo, as forças de segurança pública sentem esse respaldo, fica mais positivo ainda. Me lembro de uma passagem há alguns meses atrás, não sei se os senhores vão se lembrar ou chegaram a ver essa passagem, onde o governador esteve numa doceria aqui em Goiânia, que é aquela doceria Mariana Perdôme, em solidariedade a um caso que aconteceu na época do envenenamento. Uma infelicidade que o nome da empresa acabou sendo atingido. Exatamente. Dias antes da Páscoa, então prejudicou a empresa. E ao chegar na visita que fez a essa empresa, ficou sabendo que tinha uma equipe da polícia militar que havia prendido um estelionatário que estava tentando aplicar um golpe num banco. Ele fez questão e falou, não, agora mesmo eu volto aqui, mas eu vou lá dar parabéns a esses oficiais, a esses servidores do Estado que estão lá e que fizeram essa prisão. Essa é uma característica do governador, sem dúvida. Então isso é muito positivo. Se você me permite uma parte, talvez alguém pode assistir uma cena dessa e pensar, é porque são crimes que envolveram a elite. Negativo. Já aconteceu inúmeras oportunidades do governador se fazer presente na casa de uma vítima de estupro da periferia. Um policial acidentado militar capotou o carro, eu estive acompanhando outro dia, ele acompanhou durante toda a recuperação do policial e não foi para distância. Ele esteve fazendo sucessivas visitas, acompanhando o quadro clínico até pela sua capacidade técnica enquanto médico. Sem dúvida nenhuma se percebe uma sensibilidade, um ato humano muito grande. E o mais interessante de estudo é que é uma bandeira já nacionalmente conhecida. Você liga a televisão ou vai assistir algum programa, eu estava assistindo esses dias o Jovem Pan, aquele programa que passa ao meio-dia, e ele lá comentando exatamente, vai lá no Estado de Goiás, o governador lá não gosta de bandido não. Entendeu? Então assim, isso é de conhecimento nacional já. Até os que não admiram o governador, um ponto é em contexto. A preocupação, o esmero, porque a gente parece falar, claro que todos os governos têm suas falhas, mas o governo Ronaldo Caiada é marcado por grandes marcos, grandes conquistas, é um exemplo claro dela, é a segurança pública. Números que eu acredito que a sociedade goiana nunca viu. Isso é importante também porque vai na contramão de um costume que acontecia, não só no Estado de Goiás, mas acontecia e acontece em outros estados também, que é de muitas vezes tentar passar a sensação de melhoria só através da propaganda. E os números são a sua principal propaganda. Quando os números mostram a qualidade, a competência e a melhoria do serviço, a propaganda se faz por si mesma. Eu tenho certeza que não foi esse jornalista ou analista que estava na Jovem Pan, eu tenho certeza que ele não viu uma propaganda do Estado de Goiás dizendo que é a melhor segurança do país, que ele não abriu um jornal ou ligou a televisão e tinha uma propaganda. Ele viu esses números, esses números através da imprensa, através do boca a boca. Então, isso é muito positivo também. E ecoa, né, doutor Ilma? Eu estive em um evento em São Paulo, na semana retrasada, acompanhado de um advogado, um colega de Rondonópolis, e ele falando, olha, o governador do seu Estado está popular, está famoso, a questão da segurança. Justamente isso, a questão da segurança ecoa esse trabalho pelo país inteiro. Lá em Mato Grosso já se fala dos números tidos no nosso Estado. Agora, o apoio, ele é importante, mas mais importante ainda, tendo esse respaldo, é ter uma polícia qualificada, capacitada, em número suficiente para servir o cidadão. E eu tenho que começar essa entrevista por isso, para saber como é a sua visão sobre a polícia hoje no Estado de Goiás, sobre a qualificação, sobre a competência dos profissionais que estão trabalhando, sobre a quantidade de profissionais, se ainda carece de mais profissionais. Eu sei que esse trabalho não é feito da noite para o dia, apesar do governador Ronaldo Caiá estar aí chegando na metade do seu segundo mandato. Isso é um trabalho a longo prazo, porque um déficit que vinha era muito grande, mas eu queria saber como que está hoje a Polícia Civil do Estado de Goiás. Bom, Daniel, se formos fazer uma análise egoísta, digamos assim, por parte da Polícia Civil, nós percebemos que o número de concursos e até vagas disponibilizadas recentemente nos últimos certames para policiais civis fica um pouco aquém se comparado com as demais instituições. Mas nós devemos levar em consideração dois fatores. O primeiro, a Polícia Civil naturalmente é uma polícia que trabalha mais com inteligência. Ou seja, a evolução de softwares, aquisição de equipamentos, acaba por inúmeras investigações facilitar demasiadamente o trabalho da investigação. Então, a gente, obviamente, estamos satisfeitos com o aprimoramento das nossas equipes. A nossa Escola Superior da Polícia Civil hoje é uma referência internacional. Nós já lecionamos cursos, eu sou professor da Escola Superior da Polícia Civil, nós lecionamos cursos para policiais alemães, escoceses, o pessoal do Mato Grosso esteve conosco fazendo um curso de policiamento rural. A nossa Delegacia de Crimes Rurais hoje é referência nacional no combate à criminalidade rural. Então, a nossa Escola Superior hoje é uma enorme referência. Se um dia vocês quiserem conhecer, inclusive, estejam convidados. Nós temos um trabalho de visitação técnica lá que é muito interessante. E para além disso, o que eu acredito é que o governador e a sua equipe, obviamente de gestão, teve uma visão muito sensível da criminalidade em termos macro. Aonde eu quero chegar? A Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de Goiás, desde que aqui estou, cheguei em 2009, eu tenho percebido que são destaques corriqueiramente. A Polícia Militar brilhante, a Rotam sempre muito elogiada, policiais muito bem preparados, o COD, o BOP, são batalhões que estão muito bem preparados, que hoje são instrutores de tiro, de técnicas de defesa pessoal, de gerenciamento de crise no Brasil inteiro. Mas talvez o que o governador Ronaldo Caiado fez de diferente, ao meu ver, foi tirar a visão monocular da Polícia Militar e da Polícia Civil e enxergar, entre aspas, aquela que era o patinho feio, que é a Polícia Penal. E o grande problema, ao meu ver, da maioria dos estados, por exemplo, onde eu fui delegado de Polícia, Minas Gerais e Rondônia, a Polícia Militar faz um trabalho brilhante, efetua as prisões, a Polícia Civil, uma investigação também primorosa, mas o criminoso ia para o cárcere e lá continuava a cometer delitos. De dentro do presídio, ele gerenciava organizações criminosas, determinava... Eu fui delegado titulado da Delegacia de Homicídio de Goiânia, do estado de Goiás, de 2018 até 2021. E lá, a maioria dos crimes de homicídio que nós investigávamos eram determinados de dentro do presídio naquele período. E a partir do momento em que o governador traz o seu enfoque para a Polícia Penal e, de forma muito efetiva, começa a investir nessa força policial, que é a Polícia Penal, principalmente para tirar aquele paradigma cultural totalmente equivocado do passado, de que Policial Penal é truculento, é violento, é ignorante, e passa a investir nessa Polícia Penal, hoje nós temos uma Polícia Penal que é comandada pelo meu grande amigo, o Josimar. É um Policial Penal, uma grande diferença. Na esmagadora maioria dos estados brasileiros, o chefe da Polícia Penal ainda é um Policial Militar. Não que o Policial Militar não mereça exercer qualquer cargo de confiança que seja, mas é muito mais legítimo você ter um Policial Penal exercendo o cargo número um da instituição. Isso traz confiança, isso traz legitimidade e agrega um sentimento, aquilo que na filosofia nós chamamos de egrégora, né? A egrégora de pertencimento, os policiais penais começam a se sentir estimulados, e agora o novo plano de carreira, os salários deles já subiu um pouco, há um novo planejamento de aumento do salário para eles, o policial, obviamente ele começa a se sentir valorizado, as viaturas, se você faça um recorte, há 10 anos atrás, nós brincavamos aqui que nós estamos aí na faixa dos 40, 50 anos de idade, lembra há 10, 20 anos atrás, a Polícia Militar tinha viaturas lindas, maravilhosas, a Polícia Civil e a Polícia Penal andava de fusquinha, não é? Ou seja, sempre foi o patinho feio da segurança, e esse sempre foi o grande problema, porque de nada adianta você prender criminosos, indiciar criminosos, condenar criminosos, se eles continuam cometendo crimes. Ora, o estado de Goiás já foi uma matéria jornalística no Fantástico, e dentro da CPP tinha prostíbulo, boate, jogo de azar, mesa de sinuca, jogo do cassino, tudo isso dentro do nosso presídio. A partir do momento em que o Ronaldo Caiado investe maciçamente na Polícia Penal, hoje o estado de Goiás é o primeiro do Brasil a tirar energia elétrica de dentro da cela. Se não tem energia elétrica, não tem celular, se não tem celular, não tem crime encomendado mais. Isso restringe o alcance da organização criminosa. Então hoje eu tenho absoluta convicção, veja que eu sou um delegado de polícia, eu podia puxar para o meu lado essa... Não, negativo, eu sou, para além disso, eu sou estudioso e um professor de direito. E eu vejo com clareza que esse sucesso deve ser. Claro, a pujância da Polícia Militar e Civil, que já são históricas, mas principalmente a mudança de paradigma na Polícia Penal. Hoje a Polícia Penal do estado de Goiás é referência nacional, o que não ocorria há 10 anos atrás. Era uma polícia totalmente deixada de lado, e hoje essa instituição, ela salta aos olhos a sua repercussão, e a sua pujância e a sua evolução. E respondendo a sua pergunta, 1.600 vagas para policiais penais. O concurso vai ser realizado daqui a um mês, faltam 40 dias para a prova, 1.600 vagas para a Polícia Penal. Ou seja, o maior concurso da história do Brasil de uma Polícia Penal. E tudo isso é capitaneado pelo governador Ronaldo Caiado. Conforme você mesmo citou, Caio, às vezes as pessoas podem não gostar do perfil, uma forma de gerir ou outra, mas esse concurso, ao meu ver, vem para colocar a cereja em cima do bolo na segurança pública. Porque é uma Polícia Penal de qualidade, que evita que os crimes sejam cometidos. E a partir do momento que você tem um sistema penal funcionando de forma adequada, você não tem... Claro, a incidência pode ocorrer? Pode, mas de forma ocasional. Você não tem mais uma facção criminosa determinando e investindo, e principalmente coordenando o crime de dentro do cárcere. E eu acredito sinceramente que essa foi a grande mudança. E esse concurso responde muito bem a sua pergunta. Claro que ainda precisamos de novos concursos. Obviamente que as aposentadorias após o Covid, elas cresceram bastante, porque as pessoas começaram a querer aproveitar um pouco mais a sua família. Os policiais que ficavam em dúvida se aposentavam ou não começaram a se aposentar. Na Polícia Civil, nós tivemos a lei, que foi sancionada pelo governador Ronaldo Caiado, com muito apoio do presidente da Assembleia, o Bruno Peixoto, que permitiu que os policiais civis voltassem a ter a aposentadoria integral. Então nós tínhamos centenas de policiais civis que estavam na fila da aposentadoria, esperando com essa nova lei. Já pleitearam sua aposentadoria. Então nós precisamos, obviamente, de mais concurso. Mas esse certame de 1.600 vagas, tenho certeza que foi a nota 10 que o governo precisava para concluir com chave de ouro esse processo de avanço no combate à criminalidade. Doutor Rio, dentro dessa fala, e lhe tenho na qualidade um grande estudioso, sei que você é um excelente docente, e isso impulsiona, faz com que a gente esteja sempre atualizado. É necessário que a gente tenha que colher informações sempre de forma madura e estar à frente até das decisões, à frente até das próprias mudanças, para a gente manifestar em relação a elas, ou lutar para que elas venham no sentido de trazer alguma entrega maior para a sociedade, quando a gente fala do prisma da segurança pública. Mas já foi muito criticado o modelo nacional, e nós não estamos falando de polícia especificamente nenhuma, mas essa quantidade de polícias, polícia penal, polícia militar, polícia civil, polícia federal, aí tira as polícias e ainda tem as guardas, guarda civil municipal. Esse modelo é o melhor dos modelos na sua visão enquanto estudioso, ou há algum modelo que já é adotado, experimentado em outros países, que se revelam mais eficientes? Bom, basicamente nós temos diversos exemplos, nos Estados Unidos, por exemplo, isso acontece, e também em alguns países europeus, cito a Inglaterra, onde nós temos uma polícia praticamente única, pelo menos em nível estatal, porque nos Estados Unidos nós temos as polícias até dos shoppings, polícia do bairro e etc., que são polícias mais particulares, mas em termos públicos a polícia é uma. E acaba funcionando como um plano de carreira muito interessante, porque você sana com isso diversas mazelas da segurança pública, e eu vou progressivamente citando-as. Vamos por partes. Então, como funciona nos Estados Unidos? O rapaz, 18 anos, ele é jovem, ele faz o presto do seu concurso para se tornar um guarda, ele vai realizar aquele patrulhamento ostensivo, por vezes de bicicleta, por vezes a pé, jovem, saúde total, faz aquele policiamento preventivo. A partir do momento em que ele vai avançando na carreira, ele se torna um policial, como se fosse aqui nós temos um policial ostensivo, não é? Passam mais dois, três, quatro, cinco anos da carreira, ele se torna um policial de um grupo tático. Passam mais dois, cinco anos da carreira, ele se torna um investigador de polícia. Mais dois, cinco anos da carreira, um escrivão de polícia. E por fim, o que lá nós temos chamado chefe de polícia, que analogamente seria a figura do delegado aqui, até porque ele já está mais cansadinho, né? No final da carreira vai exercer uma função mais burocrática e mais maduro. Isso sana diversas mazelas. A primeira, você não ter no cargo de autoridades responsáveis por decisões extremas pessoas tão jovens. Porque eu fui delegado com 23 anos de idade e eu te digo que eu não acho que seja o recomendável. Eu não tinha maturidade alguma para decidir a vida de pessoas como eu decidi inúmeras vezes com 23 anos de idade. Eu acho, sinceramente, que não é a fórmula ideal. E a outra grande mazela, e eu tenho certeza que a sua pergunta ela tem um fundo extremamente vinculado a essa mazela, que é, por vezes, essa suposta inimizade ou competição que existe entre as forças policiais. Isso no interior não existe, não é? Porque no interior todo mundo precisa de todo mundo, todo mundo se apoia, se abraça. Acaba que é um ambiente mais saudável. Mas nas capitais, na grande maioria das capitais e cidades maiores do Brasil, você consegue identificar realmente em alguns cenários uma certa disputa por determinadas investigações, por determinadas atribuições. Os sindicatos acabam tomando a frente disso. E aí nós sabemos que cada um busca preservar seus direitos. E aí isso acaba acentuando algumas rusgas institucionais. E na cidade de Goiânia, nós temos tentado minimizar muito isso, né? E nós temos hoje nosso delegado-geral, Dr. Ganga, que é extremamente acessível. O próprio comando da Polícia Militar hoje é muito aberto também ao diálogo. Nós temos conseguido, o nosso secretário de Segurança Pública, o Coronel Brum, é sempre aberto à Polícia Civil. Então hoje, nós temos atualmente um delegado de Polícia, como subsecretário de Segurança Pública, o Dr. Gustavo Carlos, que é um espetacular gestor de pessoas e de projetos. Então a gente tem na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, minimizado esse suposto impacto. E nós temos trabalhando com muito profissionalismo, muito coleguismo. Cada um, nas suas atribuições, sem rusgas maiores. Mas nós sabemos que historicamente, em outras décadas, já ocorreram problemas graves envolvendo essas instituições. Então eu acredito sinceramente que uma polícia única seria o modelo ideal. O grande problema é como chegar até esse modelo ideal. Porque aí os sindicatos acabam entrando em cena, ninguém quer perder suas atribuições, ninguém quer perder seus benefícios profissionais. E aí cada um quer puxar um pouquinho mais para o seu lado. Depois das regras do jogo postas, ninguém quer abrir mão de direito. Exatamente. Eu adquiri tal direito desse, eu não renuncio. Ainda mais quando você fala de militar, né? É. É um regramento bem diferenciado. Mas sempre que meus alunos perguntam assim, se o senhor acharia ruim virar oficial militar, eu falo, eu adoraria virar policial militar, sinceramente. Aquela hierarquia, aquela disciplina. Não, é importante. Eu não teria nenhum tipo de restrição ou resistência a me tornar um coronel da polícia militar. Já estou na classe especial, então eu seria um coronel da polícia militar. Agora, aproveitando a pergunta do Caio, aqui em Goiás, como é que funciona a participação do Ministério Público? Porque também existem essas conversas, e às vezes o Ministério Público quer tomar a frente, ele é que lidera a investigação quando é uma operação criminosa, aí ele manda no delegado, ele manda na polícia militar. Tem esses comentários. Mas a gente sabe que, na verdade, é uma parceria. Como é que funciona em Goiás? Não, veja bem. Com relação às investigações realizadas pela Polícia Civil, eu posso testemunhar, eu fui titular da delegacia de homicídios durante muitos anos, fui adjunto também da delegacia de homicídios, fizemos várias operações com o apoio do Ministério Público, eu não percebo nenhum tipo de interferência por parte do Ministério Público. Agora, obviamente, que eles também têm as investigações que são feitas lá pelo GAECO, pelas promotorias, que muito cá entre nós estão avançando muito, o Ministério Público cresceu muito em termos investigativos. Eu sempre que estou em sala de aula, eu gosto de dar o exemplo daquela investigação presidida pelo Ministério Público de Goiás, que foi a primeira investigação do Brasil a identificar os grupos de fraude em apostas esportivas. A primeira investigação do Brasil foi feita aqui pelos promotores do Estado de Goiás, que foi uma investigação brilhante, que já se tornou referência mundial. Nós temos autoridades do mundo inteiro vindo a Goiás para justamente aprender, porque hoje um dos grandes problemas do mercado mundial são as fraudes em apostas esportivas. Então o Ministério Público tem crescido muito nesse sentido, conseguiu diagnosticar o seu nicho, o melhor local investigativo para eles atuarem, quando eles precisam de apoio. E aí, obviamente, nós temos que ter um pouco mais de cuidado com o nosso acesso à informação, sigilosidade de informação. Mas no Estado de Goiás a gente tem caminhado muito bem. Felizmente, nós temos hoje um delegado de polícia que fica no Ministério Público justamente para essa interlocução. Então hoje nós não temos tido crise com relação a esse tipo de ingerência. O Ministério Público tem feito essa semana uma prisão brilhante de uma advogada e um policial penal que estavam atuando como gestores da criminalidade, levando drogas, dinheiro, encomendando crimes. Então veja como a investigação dessa é extremamente importante. Então o Ministério Público hoje é um verdadeiro parceiro da Polícia Civil do Estado de Goiás. E essa questão das apostas, foi até impulsionada por um grande amigo, militar, quem eu tenho profunda admiração, não me recorda a patente, ele é tenente, o Hugo? Ele é major, senhor amigo. Major? Ou até pouco tempo atrás era, doutor Hugo Jorge Bravo, colega nosso de escola, inclusive, de faculdade de direito. É, nosso colega de época dos bancos de graduação, doutor Hugo Bravo. E ele foi peça fundamental, né? Eu lembro quando ele, na qualidade de dirigente de clube, do Vila Nova, foi até o Ministério Público e expôs todos os fatos, inclusive sabendo que aquilo ali sobrepesaria contra o seu clube. Então, louvável a postura que ele sempre adota. E aqui eu transmito meu abraço e admiração ao Hugo Bravo. É, e realmente tem que falar sobre esse trabalho, que foi um trabalho muito bem feito, reconhecido no mundo inteiro, como o doutor Hume disse. Nós tivemos agora, há poucos dias atrás, poucas semanas atrás, o Procurador-Geral de Justiça esteve em Brasília, na CPI, falando sobre a atuação do Ministério Público. E funciona dessa maneira, funciona com todas as instituições fazendo o melhor do seu trabalho, na sua dedicação e na sua competência. E aí eu acredito que a gente consegue fazer com que a roda funcione. E aí a gente falou aqui do governo, falamos da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, do presidente Bruno Peixoto, que você citou aqui também, é um defensor e, assim, o que a Assembleia pode fazer com relação à legislação para melhorar a vida dos policiais, para poder valorizar os policiais, eu tenho certeza que ela faz. Estou aqui na Assembleia Legislativa, na TV Assembleia, há um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, e não teve nenhuma semana que eu trabalhei aqui, que eu não vi pelo menos uma ou duas reuniões, sessões solenes, que fossem voltadas para a segurança pública, não só de homenagens aos policiais, às forças da segurança pública, mas também de debate, discussão dos problemas da segurança pública do nosso Estado. Então, isso é muito importante. E eu vou chegar agora para a gente falar um pouquinho sobre o último elo dessa cadeia, que é o nosso congresso, que é a legislação. O senhor citou aí o que era conhecido antigamente como a prisão esportiva. Prende num dia, no outro dia, já está na rua. E a gente tem uma legislação que, para muitos, para muitas pessoas da área, ainda é uma legislação muito frágil. Então, eu vou começar pela questão da saída dos presos. Eu queria saber como que fica, depois da Lei 14.843, assinada pelo Lula, essa questão da saída dos presos, que foi um debate que a gente teve na nossa sociedade até um pouco polarizado, porque eu vi muitas pessoas que concordavam e achavam que tinha que acabar, e eu vi algumas também defendendo que não era a melhor maneira. Eu queria saber, primeiro, a sua visão sobre a saída dos presos, de uma pessoa que está dentro do sistema, que sabe como é que funciona. É o outro prisma, né? É. E o que você imagina que vai acontecer daqui para frente, já com essa evolução, digamos assim, ou alteração da legislação? Evolução a gente vai ver no futuro se realmente é ou não. Bom, assim como diversas outras legislações, a gente percebe que, mais uma vez, entra em cena o direito penal simbólico, né? Mas nós não podemos esquecer que vivemos em um Estado democrático de direito. Então, a nossa legislação, em tese, deve refletir a vontade do povo. E nós percebemos claramente, na comunidade em geral, no meio dos alunos, estudiosos, estudantes de direito, inclusive em universidades, que era uma unanimidade, praticamente, no Brasil, que a saída temporária era prejudicial à segurança pública. Isto é verdade? Não, não é verdade. De acordo com as pesquisas estatísticas que foram feitas pelos institutos cabíveis, comprovou-se que menos de 6% dos presos que gozavam da saída temporária deixavam de retornar e cumpriram o seu dever. E nós não podemos esquecer que, em tese, a saída temporária é um instrumento importantíssimo de ressocialização. Aquele que permitia com que os presos passassem alguns eventos com as suas famílias e alguns eventos sociais pudessem iniciar aquela mutação do ambiente fechado para o ambiente aberto, justamente em busca de ressocialização. E, claramente, que é, cientificamente, um bom instrumento de ressocialização, assim como é a visita íntima. Outro assunto também que mereceria uma discussão enorme sobre o tema. Que a visita íntima e a saída temporária são importantes para o preso, provisoriamente, com o passar do tempo, o cumprimento parcial da pena, um sexto para os presos em geral, um quarto para os residentes, e desde que cumpris os requisitos subjetivos de bom comportamento, é recomendável que exista. Mas nós precisamos fazer um recorte também. Ah, somente menos de um sexto dos presos fugiam em razão da saída temporária. Tá, mas e se um desses matar sua mãe, matar seu filho, estuprar sua irmã? E aí você, os menos de 6% virou 300%, não é isso? Então, nós sabemos que a sociedade brasileira se sentia extremamente incomodada. Tecnicamente, como professor estudioso, eu vejo que a saída temporária podia até sofrer algumas restrições, mas ela acaba sendo importante para a ressocialização, assim como é a visita íntima. Não podemos tampar o sol com a peneira. Claro, a visita íntima, como ela vinha acontecendo no estado de Goiás e no Brasil, ela era absurdamente pejorativa, degradante, humilhante. Então, você imagina uma mulher dentro de uma cela com 10 presos, pendura ali com o durex, o lençol na beliche, e faz sexo com o seu marido, com mais 8 homens das proximidades, não é? Aí, obviamente, que isso era objeto de abusos, estupros, prostituição, às vezes o próprio marido prostituir a esposa para os demais detentos da cela. Então, isso realmente era algo que estava numa situação intolerável. Mas, assim como a saída temporária, evidentemente, cientificamente é um bom instituto de ressocialização. Mas, se, volto ao início da minha resposta, se nós vivemos em um estado democrático de direito, a nossa lei precisa respeitar a vontade do povo. Então, pode parecer que eu sou contra, tecnicamente, mas se vivemos em uma democracia e a esmagadora maioria do nosso povo entende que a saída temporária já era indevida nesses casos, passam a ser a favor, tendo em vista que vivemos em uma democracia. E, assim sendo, com essa revogação, deixa de existir, para que o nosso telespectador possa compreender, deixa de existir, então, a saída temporária para a visitação à família e convívio social e subsiste apenas a saída temporária para o ensino supletivo, profissionalizante, segundo grau ou de graduação, os quais, obviamente, desafiam requisitos muito próprios, que é o cumprimento de determinada parcela de pena e o bom comportamento carcerário. E este ainda continua sendo um objetivo importante de ser materializado por parte do sistema penal. Por quê? Nós sabemos que, muitas vezes, os presos utilizam do argumento de uma saída temporária para o ensino e acabam utilizando-se, nesse momento, para cometimento de crimes. Então, uma fiscalização mais efetiva, instrumentos de monitoração mais bem estabelecidos, tais como tonos eletrônicas, dentre outros, podem ser uma boa solução, já que será apenas este tipo de saída temporária prevista que ela seja mais bem executada adoravante para que nós possamos garantir realmente segurança que a população tanto clamava e agora a lei está posta. Eu, outro dia, não lembro qual das oportunidades aqui do programa, nós falávamos justamente dessa questão da saidinha e eu lembro que eu tinha alguns números mais claros à época, até porque eu tinha lido recentemente algumas informações que traziam dados destas saidinhas. E o que me chamou a atenção, e aí é uma questão muito particular, é que o 6%, esse 6% tinha uma reincidência nas práticas delitivas muito grande. O número era pouco expressivo? Pouco expressivo, 6%. Mas ele não cometia um único crime. Esse 6% tinha uma cadeia de crimes enorme. Então essa era uma preocupação, eu falei, pô, de fato, você pegar 94%, tolir um direito por conta, em detrimento dos 6%, pô, é difícil. Então é uma decisão, uma balança muito difícil de se ajustar, de aferir aí o peso. Porque de um lado, de fato, tem um percentual enorme de gente que cumpre com a finalidade da ressocialização, das saidinhas. E, no entanto, um pequeno percentual que descumpre, mas que traz consequências demasiadamente negativas. Nós acompanhamos, há alguns meses atrás também, aquele fato devido à saidinha do assassinato de um policial. Eu acho que, acredito, foi em Minas Gerais. Em Minas Gerais que aconteceu, o policial estava tentando fazer a prisão depois de uma ocorrência e acabou sendo assassinado por um preso que estava no período de saidinha. Doutor Geraldo, vamos falar também do Tribunal de Justiça. Nós tivemos aqui o presidente do Tribunal de Justiça que falou sobre a quantidade de processos que estão sendo julgados e o tribunal tem trabalhado muito também para fazer com que essa sensação de justiça não fique só na sensação e também para que a gente possa ter mais celeridade nesses processos. Afinal de contas, não é só a saidinha. Por diversas vezes você vê crimes cometidos por reincidentes, por pessoas que deveriam estar presas e que, na verdade, estão na rua aguardando decisão judicial. E aí o senhor pode contribuir com a gente nesse fato também. É, temos um problema, assim, no estado de Goiás que foi contornado pela tornozeleira eletrônica, que é o regime semiaberto. A gente tinha o fechado, sempre teve o fechado, né, que é a penitenciária de Guimarães, e tinha o semiaberto, que era a colônia agrícola. A colônia agrícola acabou. E aí o semiaberto, hoje, então, ele não pode ficar no regime fechado, eu não tenho a colônia agrícola, então ele vai para a rua. Aí você fala assim, não, então todo mundo semiaberto está na rua? Sim. Monitorado. E eu te falo que funciona. Uma das coisas mais eficientes que foram criadas na matéria de fiscalização de preso, seja preso cautelarmente, que concedeu uma liminar no HC e o desembargador determinou que colocasse tornozeleiro, prisão domiciliar, até esses que estão cumprindo pena. É muito efetivo. É muito. Você consegue fazer uma fiscalização dele, minuto a minuto, aonde que ele foi, por onde que ele passou, se ele ultrapassou o limite que era permitido. Se ele romper a tornozeleira, o sinal apaga e você já tem como tomar alguma medida. Inclusive, se ele estiver cumprindo pena, se ele faz isso, se é falta grave, é considerado fuga, regride ele ao fechado e ele perde benefícios com isso. E ele está ciente disso também. Normalmente está orientado pelo advogado. Então, assim, eu acho que além do que o tribunal faz, que é julgar um processo rápido, de tentar dar uma eficácia, o que a gente vê é as várias execuções penais muito eficientes, atuando mesmo com a fiscalização muito boa e a tornozeleira eletrônica. O que a gente gostaria, o que eu vejo lá, é que tivesse mais tornozeleira. De vez em quando, é raro, mas acontece. Ah, esse preso vai ser solto sem a tornozeleira por falta do equipamento. Então, assim, quanto mais tornozeleira tiver, melhor para a gente conseguir fiscalizar esse cumprimento de pena. Fugindo, mas não fugindo de tudo. Claro. Eu tenho visto, aqui em Goiânia, inclusive, empresas, a iniciativa privada, instalando aqueles postes de imagem, aquelas câmeras com alta definição, com boa resolução. E acredito que não... Claro, estou falando de Goiânia, mas as outras cidades, grandes centros também, padecem da mesma dificuldade. Goiás não tem nenhuma parceria público-privada nesse sentido. Tem, doutor Rio, com o seu conhecimento? Felizmente, não. E é algo que poderia ser aprimorado, né? Eu vendo a qualidade desse trabalho, porque é algo, assim, de uma eficiência para a segurança pública, o doutor Rio depois complementa aqui ou me corrija, mas que traz uma resposta muito rápida. Olha, quem passou a forma, é capaz de fazer a leitura do rosto, identificar a pessoa. Então, assim, tem uma tecnologia muito robusta por detrás disso e que, se não for muito bem utilizada pelo serviço de segurança pública, perde muito o sentido, né? Em São Paulo, que já funciona o sistema, pessoas que estavam desaparecidas foram encontradas. Apareceram. Além, quer dizer, você faz com o intuito de segurança pública, não é? É, mas auxilia em outras áreas. Eu estava lendo sobre esse sistema, inclusive algumas cidades já estão implantando, algumas capitais já estão implantando e o que mais me deixou, assim, impressionado, esperançoso que ele seja implantado em breve, eu tenho certeza que o governo tem trabalhado nesse sentido, é de você conseguir identificar realmente a pessoa, não só pela questão facial, mas até pelas vestes dela. Então, se você tem uma ocorrência e sabe como que a pessoa está vestida, você consegue encontrá-la em tempo real, aonde que ela está. Então, isso eu imagino que deve ser um avanço muito grande. É para a polícia. Eu vou voltar para a legislação, para a gente falar também sobre essa mudança que houve no Supremo com relação aos critérios para diferenciar o usuário do traficante. Mas antes disso, me ocorreu aqui, em virtude da fala do Dr. Caio, saber a sua visão pessoal sobre também um assunto que causa um debate muito polarizado, que é com relação às câmeras nas fardas do policial. E aí, o governador Ronaldo Caio já se posicionou várias vezes dizendo que durante o seu governo não colocará câmeras nas fardas dos policiais. E quando ele é questionado o motivo, o motivo vai de encontro aquilo que o Dr. Geraldo falou, que às vezes, não sempre, mas às vezes falta tornozeleira. E eu não estou dizendo só tornozeleira. Ele diz o seguinte, olha, se eu for investir esse dinheiro, eu vou investir na melhoria do trabalho do policial. Que tenha mais tornozeleira, que tenha mais segurança nos presídios e tal, eu não vou investir nas câmeras, nos uniformes, porque você pode, com essas câmeras, pegar algum desvio de função, mas isso é muito pequeno, perto do que o trabalho do policial exige ainda de aprimoramento. Como eu disse, é um trabalho a longo prazo. O governador Ronaldo Caio está aí há seis anos. Eu queria saber a sua visão sobre a câmara nas fardas dos policiais, mas particularmente também falando do nosso estado, da nossa cidade de Goiânia. Bom, é um tema extremamente delicado, que envolve não somente aspectos dogmáticos, mas principalmente práticos. E, sendo muito sincero, eu acredito que, em um mundo ideal, a instalação dessas câmeras é extremamente recomendável. Nós acompanhamos em diversos países como essas câmeras evitam crimes, apuram crimes, identificam responsabilidades. Então, evidentemente, coíbem excessos. Em um cenário ideal, evidentemente que nós somos favoráveis, como um estudioso que sou, não poderia ser diferente. Mas nós voltamos ao famoso princípio da reserva do possível, que é a condição financeira do estado. Então, enquanto o estado precisa de investir em outras áreas, e a polícia penal é só um dos exemplos, a própria polícia civil também está passando por uma reestruturação e, por vezes, a falta de capital acaba dificultando a execução de vários projetos, na saúde é da mesma forma, educação. Então, nós não vivemos em um cenário ideal. Então, se nós não vivemos em um cenário ideal, cabe ao governador, como chefe do poder executivo, definir as prioridades. E, sendo muito sincero, não me parece uma prioridade o gasto gigantesco que seria a instalação dessas câmeras, nesse momento, nas fardas dos policiais. Em um momento ideal, em um cenário ideal, seria extremamente recomendável. Mas, como as coisas estão, eu acho completamente inviável, na medida que nós temos ainda pessoas carecendo de leitos e UTI, policiais precisando de equipamentos de mais qualidade, softwares precisam ser adquiridos, os próprios presídios precisando de reformas. Então, enquanto nós estivermos precisando de outras áreas com mais emergência, eu não vejo como a instalação, neste momento, é o que a maioria dos constitucionalistas chama de teoria da reserva do possível. Tudo quando for possível e, no momento, lamentavelmente, ainda não estamos nesse plano ideal. Quem sabe, com essa pujança do Estado de Goiás, em breve, estejamos nesse Estado. Vamos lá, então. Vamos falar sobre a atuação da Polícia Civil após essa definição do Supremo Tribunal Federal de um limite de 40 gramas de maconha para critério de diferenciação entre usuário e traficante. Esse foi um assunto que, em algum momento, chegou a virar quase que um meme. Você não acreditava no debate que era feito, porque a pessoa soltava notícias e falava assim, não, a pessoa com 40 gramas dá para fazer cento e tantos baseados, cento e poucos baseados e tal. Você imagina uma pessoa andando com cento e poucos baseados na rua, de forma legal, ele é ou não o traficante. Eu imagino que o posicionamento da polícia e o estudo que a polícia vai ter que fazer para conseguir aplicar essa nova legislação deve ser algo muito grande. Bom, confesso que quando eu recebi o convite, eu imaginei sinceramente que fosse por causa desse ponto da pauta, porque no Estado de Goiás, 90% dos problemas envolvendo isso batem na minha porta, que é na central de flagrantes, onde hoje eu sou o titular. Então é lá que a gente tem que resolver tudo e é como eu sempre brinco, a carreira de delegado é tão sedutora porque é o direito penal ao vivo, não tem como você parar e ficar pensando, estudando teses. Então as decisões têm que ser imediatas. E assim que houve a promulgação da decisão, eu como um estudioso e titulado da central geral de flagrantes, eu me senti na obrigação de ser o primeiro a orientar. Os colegas policiais fiz lá um informativo nos grupos de WhatsApp, etc., para a gente tentar então concatenar as ideias e principalmente dar o viés prático que é necessário para o nosso escrivão e delegado que está de plantão. Tem uma certa uniformização, não cada um. Exatamente, e assim foi feito. Então, em resumo, a decisão prioristicamente assusta, a menos de 40 gramas não é mais traficante, é usuário. Mentira, não é isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Mais uma vez, faço questão de manifestar o meu descontentamento porque para mim foi uma decisão simbólica que manifesta mais uma vez o ativismo judicial exacerbado por parte do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Não era assunto para o Supremo meter a mão. De maneira alguma, não faz o menor sentido se nós analisarmos ontologicamente as funções do Supremo Tribunal Federal e constitucionalmente as suas atribuições e competências prestarmente previstas. Não bastasse ele legislar sobre um assunto muito caro para a sociedade como um todo, ainda quantifica. Exatamente. Não basta... Sem qualquer critério, né? Eu lembro que alguns ministros queriam 20 gramas, outros 60 gramas... A gente falou 25, não sei quem falou 60... Acabou como se fosse uma discussão de boteco, né? Então vamos no meio termo aqui e a decisão fica em 40. Mas vamos para o que interessa, em termos práticos. Praticamente nada mudou em termos de prática policial. Por quê? O Supremo, em momento algum, disse que a apreensão de menos de 40 gramas significa que ele é somente usuário. Não é isso. Mas apenas cria uma presunção. E uma presunção meramente relativa, aquela que pode ser evidentemente excepcionada no caso concreto. Então continua com a ideia de que qualquer conduta por parte de qualquer suspeito, inclusive com apreensões de maconha, caso ele transmita que seja uma grama de maconha, ele é traficante. Então a transmissão da droga, mesmo que ausente a mercancia, mesmo sem interesse de lucro, mesmo que gratuitamente... Então se eu transfiro um baseado de maconha para você, pode ser no estádio de futebol, não é? Todo mundo lá gritando, não é? Torcendo pelo time do coração. Se eu tenho um baseado e transmito para alguém, já é tráfico de drogas. Então, na verdade, a grande pedra de toque da distinção entre o 28 e o 33, que é pós-praconsumo e o tráfico de drogas, é a transmissão. Então, agora, o STF passa a presumir relativamente, como regra geral, porém podendo ser excepcionada, que aquele que é apreendido com menos de 40 gramas, em tese, ele é somente usuário. E, parênteses, se me permite, usar drogas não é crime no Brasil. Os verbos são possuir, transportar, ocultar, ter em depósito. Usar não é verbo nuclear do artigo 28 de drogas. Então, usar drogas nunca foi crime no Brasil. Não precisava o Supremo Tribunal Federal falar isso. O crime é portar ou possuir para consumo pessoal. Aí sim. Então, o indivíduo que só usa, ele jamais cometeu qualquer crime e, por conseguinte, não poderia receber voz de prisão, ser conduzido em delegacia ou atuado em flagrante por qualquer delito, porque o fato é atípico. Mas a posse ou porte, sim, captula o artigo 28, o qual também, já de longa data, não tem pena privativa de liberdade prevista. As penas sempre foram no artigo 28. Advertência, prestação de serviço e frequência em curso. Eu até brinco com meus alunos para decorar advertência, serviço e educação. Então, pronto, são as penas que, apesar de não serem privativas de liberdade, ainda eram chamadas de penas. E, por conseguinte, o artigo 28 ainda era considerado crime. O STF, alguns anos atrás, julgando o caso, disse não, houve descriminalização. Houve apenas a descarcerização. Ou seja, é um crime sem cárcere, o que não faz o menor sentido também. Mas foi a decisão do STF. E agora, ele, aparentemente, quer corrigir um erro de quase uma década atrás, quando disse que era crime. E agora, ele diz que não é mais. Então, o artigo 28, para maconha e menos de 40 gramas, em tese, não configura mais o crime do artigo 28. Mas é uma presunção meramente relativa. Basta um despacho do delegado de polícia, alegando qualquer indício de que a droga foi transmitida a quem quer que fosse, que a apreensão de 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas, vai continuar sendo considerada crime de tráfico de drogas, culminando com a lavratura do alto de pressão flagrante pelo artigo 33 da lei de drogas, crime, inclusive, inafiançável, incentivo de anistia graça a indulto, conforme determinação da Constituição Federal. Então, na prática, mudou pouco ou quase nada. Por quê? Porque as apreensões de 5, 10, 20 gramas, muito cá entre nós, elas não eram comuns na atuação policial. Porque o próprio policial se sente, por vezes, dissuadido, de dedicar o seu trabalho para a apreensão de 5 gramas de maconha, se ele sabe que aquela ocorrência não vai culminar em muita eficácia social, repressão à criminalidade, e na delegacia de polícia, do linguajar social, às vezes o usuário vai sair da delegacia antes dele, que vai passar a noite lá lavrando o procedimento. Isso sempre gerou uma certa anomia nos policiais, e sendo muito sincero, as conduções para a delegacia de apreensões de 10, 15, 20 gramas já não acontecem de longa data. Até porque, os senhores sabem, no estado de Goiás, a própria Polícia Militar pode lavrar o TCO. Mas agora nós percebemos que diminuiu a incidência dos TCOs lavrados pela Polícia Militar. Por quê? Porque a Polícia Militar, ao ler a decisão do STF, percebe que o STF dá ao delegado de polícia a legitimidade de fazer essa avaliação. A presunção relativa de que é só artigo 28, de menos de 40 gramas, é uma presunção definitiva ou há alguma exceção? E o delegado fará um despacho fundamentado, através de inquirição de testemunhas, análise de vídeos e imagens apreendidas. Ou seja, continua o critério discricionário da autoridade policial deliberar se houver ou não a traficância. E se houver a traficância, continua sendo a lavratura do artigo 33. Há uma questão, desculpa, doutor Gerardo, o técnico aqui é você da temática. Eu ia fazer só um acréscimo, claro. Há uma questão que chama mais atenção. Seja pelo ponto de vista de corrigir um erro cometido no passado, ou simplesmente num afã de resolver um problema social, porque quem era, na maioria das vezes, abordado, era o preto, pobre ou não sei quem, e isso acaba criando um preconceito e não sei o quê, por conta das questões casuísticas. Fato é que esse endosso, ou que demonstra um salvo conduto para quem quer portar ou possuir 40 gramas de maconha, fomenta um problema de saúde pública. Porque a partir do momento que a sociedade começa a entender agora eu posso portar, eu posso possuir, que eu não serei mais incriminado por essa simples prática, tenho agora condições suficientes para poder carregar no meu bolso aqui meu cigarro. E 40 gramas parece-me ser uma quantidade boa de cigarro. Vultosa. Vultosa de cigarro. Então, traz uma consequência negativa, pelo menos midiática, muito ruim. Eu diria mais, não só na saúde pública. Me parece, e eu falo só uma impressão pessoal, porque eu não tenho dados para poder fazer essa análise, que é um incentivo ao consumo. É isso que eu estou dizendo, fomenta a prática. Porque o adquirir não é crime, como o senhor disse, mas vender é. Mas se você tem mais pessoas dispostas a adquirir, você aumenta as pessoas que estão vendendo. Então, você aumenta o crime. Imagina o jovem ouvindo, falando, agora pronto, eu sou mais um criminoso. Claro. É muito complexo essa explicação jurídica toda que nós estamos trazendo aqui para um rapaz de 18, 19 anos, da periferia, sem menor fabeca, compreender. Ou até da classe média alta. Eu tenho um filho de 18 anos, capaz que não consegue entender a complexidade do assunto que nós estamos desenvolvendo. Exato. Então, é de fato um assunto muito delicado. E isso a gente vale ressaltar, você falou muito bem, já batemos isso aqui inúmeras vezes nos nossos encontros, sobre o ativismo judicial do STF. E a gente tem práticas ou provas dessas práticas de maneira recalcitrante, de maneira frequente. Essas decisões são tomadas de maneira só dada. O Congresso já havia iniciado uma discussão nesse sentido, inclusive com audiências públicas. E o STF sem ouvir absolutamente ninguém, sem nenhuma audiência pública, pelo menos falasse, vamos ouvir então os agentes do setor, vamos ouvir os profissionais da saúde, os profissionais da segurança pública e vamos nos posicionar. Mais uma vez, no afã de resolver problemas que entendem de repercussão social. O STF avocou para ele a responsabilidade de discutir a questão da Câmara, que nós estamos falando agora mesmo. Eles estão fazendo audiência pública para dizer, o STF está pedindo explicações para o governo de São Paulo, sobre o uso da Câmara, porque ela tem que ficar ligada ininterruptamente. Umas bobagens. É óbvio que se tiver edição na filmagem, alguém está querendo esconder alguma coisa. E aí pode... Não são as coisas bestas. Agora, o que eu queria só acrescentar, cara, aquela hora é o seguinte. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Para quem está nos assistindo, e aí eu vou tentar explicar aqui bem rapidamente. Está portando 40 gramas de maconha. Na hora que ele é pego, ali com aquela droga, até porque se for assim, descaradamente na rua, ainda que ele enrole um baseado, o policial vai abordá-lo. Ó, né? Isso aí não pode, tal, 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 porque continua sendo crime. Com ele é encontrado, mas sim, comprimidos de êxtase. Mais três porções de cocaína e mais três pedrinhas de crack. Quem tem essa diversidade de droga, normalmente é traficante. Então, você já afasta a presunção. Com certeza. Balança. Elas balanças digitais de alta precisão. Dinheiro no bolso. Uma grande quantidade de dinheiro e dinheiro picado. Dinheiro que está vendendo. Então, ele pega essas 40... Ele vai lá, compra, põe as 40 gramas, está indo para a casa dele, eu sou usuário. No meio do caminho, ele para num boteco, faz o enrolo, o cigarrinho dele, chega um colega, ele faz outro e passa adiante. Ou, então, ele paga aquelas 40 gramas, vendendo 10 gramas para alguém. Isso. Então, são vários fatores que afastam a posse para uso próprio e ele se torna um traficante. A balancinha é boa, né? Sim. Não, é dieta do fumo, né? Eu vou pesar aqui para ver. Não, e a gente não pode esquecer que, às vezes, o público em geral não tem essa informação. As pessoas têm a mania de acreditar que indúbio pro réu é um princípio que rege toda a perseguição penal. Isso é uma mentira, deslavada. O indúbio pro réu é somente na fase de sentença. Então, na delegacia de polícia, não é indúbio pro réu, é indúbio pro societate. Até brinco meus alunos, né? Entre aspas, indúbio pau no réu. Mas é a verdade. Na dúvida, o delegado vai lavrar o procedimento. E é o que tem acontecido na prática. Não houve nenhuma mudança prática. Todos os casos que tivemos até hoje, em que as pessoas foram conduzidas, foram autuados pelo protê los crimes cabíveis. E não houve apoio a essa relativização feita pelo Supremo Tribunal Federal. Nada mudou. E, para agravar ainda mais esse nada mudou, pasme, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu que não é crime, é uma infração administrativa. Ótimo. E eu devo notificar o indivíduo pra comparecerem a uma autoridade administrativa, que não existe ainda. E aí o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu, então, que enquanto não houver essa autoridade administrativa... É o delegado. ...eu vou notificá-lo pra ele comparecer no Juizado Especial Criminal. Ou seja, nada mudou. Continua sendo TCO. E é o famoso TCO. Aí o meu delegado, esses dias, me perguntou, doutor, mas não pode fazer TCO. Meu querido, se você chamar morango de melancia, ele vai virar melancia? Não vai, não interessa o nome que você está dando. É verdade. Se o STF mandou você notificar ele pra comparecer no Juizado Especial, é o TCO. TCO. Ah, mas ele não pode chamar TCO. Tá, então, os sistemas policiais vão ter que criar um outro nome, mais delicado. A finalidade é a mesma. A propriedade é a mesma. Se serve como compromisso de comparecimento no Juizado Especial Criminal, é o, aspas, mal fadado TCO, que vai ter que ser lavrado da mesma forma. Então, na prática, absolutamente nada mudou. É isso. O tempo passa rápido. Eu queria agradecer muito aqui a presença do doutor Rion Braga, delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás. Em breve, ele volta para a parte 2. E agradeço a sua presença aqui no Contestando. A gente volta sexta-feira que vem, às sete e meia da noite, com mais uma entrevista especial pra você. Fiquem todos com Deus. Até a semana que vem. Eu te aguardo aqui no Contestando.